Fala gurizada, beleza? Estamos aqui na metade do GP São Paulo. Hoje é sábado, foi o Day One, né? Ontem foram os trials, hoje foi o Day One do Modern. E eu tô aqui com essas lêndias do YouTube brasileiro. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo bom? Prazer, André. Prazer, tudo meu. E aí, beleza? Como é que tá? Qual o teu nome mesmo? Não sei mais. É Marcos Palmeiras, né? Guma. Então tá, gurizada, a ideia aqui é a gente responder umas perguntas que vocês mandaram no Twitter e no Zap Zap e aquela coisa toda. Então a gente separou algumas aqui e acho que vai ser legal. Bora. Primeira pergunta, do Vitor Gerardi, mandou no Twitter lá. Qual o segundo melhor card game da existência? Segundo melhor card game da existência. Qual será o primeiro, cara? Qual o primeiro? Uno, né? Uno. Uno é da hora. Uno é massa, né? Uno é aquele cara... Mano, Uno, tipo, tu tem carta melhor que Ancestral Recall. É. E, tipo, isso é uma parada. Depois que comecei a jogar Magic, jogar Uno ficou muito mais fácil. Velho. Eu compro o quarto e eu disse, caralho, olha esse cara de vento. Velho, o negócio é o seguinte, cara. Mais quatro do Uno é muito mais barato que Ancestral Vision, cara. É? É verdade. E Uno é mais fácil porque são só quatro coisas. É verdade, caralho. Não tem preto, né? Aqui, peraí, a gente tem uma convidada especial agora. Olha. É, se a gente diverte isso aí, né? Por causa dela. Então tá, o segundo deve ser Magic, então, né, suponho? É, não, o primeiro é o Uno. Não. Falando sério, tá. Essa é uma questão de opinião. Não tem melhor card game. Às vezes as pessoas não acham que Magic é melhor. Pra mim, o segundo seria poker ou truco. Mas eu gosto muito do truco, mas eu acho que é poker pelo... É, eu acho que se tu considerar esses card games de... Ah, tu disse que são profissionais? Training card games. Ele falou card game. Card game. Card game. Pra mim, é primeiro é Magic e depois é poker. Pra mim, é isso aí. Ah, então, eu joguei bem pouco card game, né? Cara, eu sou o gaúcho muito fake, velho. Porque o truco é muito popular no Rio Grande do Sul. Truco Galdério, né? Que todas as regras diferentes. É, então... Mas eu nunca joguei truco na vida, cara. Então... Não, mas vai ter um gameplay ainda, né? Não, vai ter um gameplay, é. Crossover de truco. Truco no mall. Não vai dar, não. Aparece as imagens, tá ligado? Pensei arte no mall. Truco no mall. Legal, legal. Truco basic, tá ligado? Truco basic. Tem palpa nesse aí também? Então, é. Tem que ter, né? Tá, mas na tua opinião, qual que é o... Cara, card games que eu já joguei, cara. Além de Magic, eu já joguei um pouquinho de Hearthstone. Joguei Canastra. Canastra é massa, velho. Mano, eu acho Canastra é o meu segundo lugar. Eu vou com Canastra, cara. Porra, Canastra é muito legal. Eu fico entre pôquer e truco um pouquinho mais o pôquer, mas eu gosto de... Elitista, né? Não, esse aí é... Elitista é embaçado, né? Fazer o quê? Tem uma pergunta tua aí, André? Tem uma pergunta. A gente vai pegar agora aqui. Pega aí. O que vocês acham do Lebron ou do Lakers? Vocês acompanham o basquete? Cara, eu acho que eu já tenho decepção demais com o Inter, velho. Com o Internacional, saca? O D'Alessandro, pra mim, já está durando que era me decepcionar com mais gente. Eu acompanho pouco. Ele estava no Cavaliers, né? Mas eu não sei como é que funciona o negócio de basquete. Cara, eu também. Eu sou um entusiasta de basquete, mas faz pouco tempo que comecei a acompanhar. É que o que acontece é que, geralmente, o time todo funciona em torno do Lebron. Porque o cara é um monstro. Então, o meu medo é que o Lakers tem um dos jogadores que tem muito potencial. E eu não gostaria de ver esses jogadores só tendo que jogar em torno do Lebron, tá ligado? Porque se o cara se machuca, cada vez que vai estar de time. Mas o Lakers parece ser um time bom, senhor. É, não. O Lakers é um time muito bom. Mas não estava entre os melhores dessa season, mas... Cara, eu tenho medo que aconteça a mesma coisa que aconteceu com o Cavs. Eu acho que vai ser um time forte, mas não vai ter chance de ganhar. Porque o Golden State Warriors está, tipo... É, tem, tipo, sei lá, os melhores dos três jogadores do mundo. Tem que banir um jogador do Golden State para formar. Tem que banir. Pode crer. Saudável, né? Lebron James Chamon, tá ligado? Steph Curry. A única vez que eu prestei atenção em basquete, cara, foi quando eu jogava Mega Drive com o Los Angeles vs. Bulls. Lakers vs. Chicago Bulls, né? Massa. E eu gostava do Chicago Bulls com o que tinha o... Aquilo lá, o Space Jam. Não, veio bem antes. Space Jam, cara. O negócio é mais antigo. Tá, eu tenho uma outra aqui. Diga aí. Lucas Menezes. Minha pergunta é para o Luciano Guma. Eita. Eu sou um grande fã dele e gostaria de saber sobre quando que ele começou a jogar as ligas de Pauper e como foi. Porque atualmente ele, além de um excelente jogador, é um player que consegue resultados expressivos no Magic Online. É verdade. Quando eu comecei a jogar as ligas, era só 1-4, 0-5. Era tudo mato. Era tudo mato. Era tudo mato. Lá em Pato Branco. Era tudo mato. Eu comecei. Não. Mas é uma parada bem difícil. Até quando eu comecei no Magic Online, quando eu fui jogar os X1 4-Pan, só apanhava, só apanhava. Até fiquei assim, nossa, isso deve ser horrível. Meu Deus do céu. A Puka quer responder. Quer responder. A Puka quer também dizer que no mall é difícil. Tá difícil jogar no mall, né? Não, mas eu acho que você tem que pegar a manha do seu deck, principalmente, e se adaptando com o formato. Porque daí tu vai pegando, vai conhecendo o que jogar em volta, né? Eu sou... É, eu acho que acontece muitas vezes, cara. Eu fico jogando em volta de milhões de coisas, mas... A pessoa vai lá, monta o deck, ela faz um 2-3, no máximo 3-2. Isso é normal. Ela pega, vai lá e faz outro deck. Não, cara. É muito mais, o pau pra formato que é muito mais tu dominar bem o deck, saber como jogar em qualquer, tipo, contra qualquer deck, do que tu ter, tipo, aproveitar 60% do deck em vários, tá ligado? É, eu tava vendo o Reed Duke jogando de Jundi, claro, o Jundi não tá tão bem no formato, mas ele pega, sei lá, alguns decks que tão tier 1, né? Porque o Jundi agora tinha voltar, tava bem forte. Ele fez 2-3 e ele tava, tipo, rindo. E é o Reed Duke, cara. E é o Reed Duke. Ele é lindão, velho. Ele é bonito, cara. Sim, sim. Mas, assim, várias vezes eu faço, tipo, 2-3 com um deck que eu domino, tipo, o Scratch Delver, mesmo pegando good match, às vezes eu erro, às vezes não vem a mana certa, mas, tipo, não dá pra culpar só uma coisa ou outra, você, às vezes... Precide de uma grande amostragem, né? Tipo, sei lá, jogou 50 ligas, tipo, foi muito mal em 45, ok, beleza, talvez o deck não esteja... Mas acontece, não é? É disso que estatística se trata, né? É, exatamente. Se você tem uma amostra pequena, não tem como eu avaliar. Isso aí. Quanto maior amostra, maior o nível de confiabilidade da informação. Que coisa bonita. Isso aí. Até parece que faz contado isso, né? Se fosse abandonar pra cada vez que eu fiz 2-3, eu não jogava mais, porque a gente ia acabar com todos. É, agora. O dia que eu fiz 2-3, eu fiquei feliz, gurizada. Eu tenho uma aqui do Val Personal. Val Personal. Val Personal. Olha só. É o teu grupo de padrinhos, cara. Beleza. A André é mais linda do que eu imaginava. Nem foi uma pergunta. Não foi. Não foi. Tudo bem, obrigado aí. Eu tenho uma negação, eu não acho. Mas tá. Uma pergunta do Linton Júnior. Só perguntas interessantes. Oi. Se ele acha, ele e eu suponho que seja você, porque tá no teu grupo de padrinhos. Ok. Se ele acha que futuramente o Arena poderá abrir para outros formatos e tomar espaço do mall até mesmo migrar. Cara, tipo, eu espero que sim. Eu espero muito que sim. Eu acredito que a Wizards é uma empresa que tem um intelecto bom o suficiente para entender que o caminho é esse, tá ligado? Tu não pode ter um game que tem só T2 e no máximo draft, brawl, sei lá. E um outro game que é milhões de vezes pior que tem o resto. O Modern Legacy. Não, assim, eu não espero que isso vá acontecer da noite para o dia. Que um dia a gente só tem que ter dois, meia boca, outro dia tem 15 formatos com tudo, todas as cartas. Não. É uma coisa que eu entendo que leva tempo. Mas tem que ter, cara. Tipo, o Arena tem uma... já foi informado que a programação do jogo, a linguagem do jogo suporta muita coisa e ele tem efeitos sonoros legais, tem uma interface bonita, tipo, tem tudo para... é só colocar as cartas ali, velho. Sim. Imagina, porra, jogando um pauperzinho de boa ali, cara. Porra, deve ser animal. Não tem nenhum efeito. É, eu não estou exigindo que, ah, eles têm que, tipo, criar efeitos e efeitos sonoros e animações para todas as cartas já lançadas em 25 horas de match. Não. Não. Pelo menos, tipo, bora só a card, não precisa nem ter efeito sonoro, tá ligado? Tipo, cria uma parada padrão, assim, ah, um elfo faz esse barulho, um goblin faz esse barulho. E, cara, imagina que louco, cara, você está jogando com o Monoblack Control, baixa malende e vem uma voz do Cardo falando, você é um cuzão. Não, mas... Ia ser massa, cara, ia ser muito massa. Ah, por mim pode ter, contanto que... Não, eu acho que seria legal. Eu lembro que eu tinha bastante preconceito com esse negócio de aparecer imagenzinha no Arena. Mas não é exativo. Depois que eu comecei a jogar, eu achei legal, né? Sim. Então seria bem legal se tivesse palpa, principalmente porque eu acho que ia ser mais atrativo e ia chamar a galera para jogar o palpa também. Eu tive essa impressão também, cara. Quando eu vi o pessoal jogando de Arena, eu pensava. Ah, isso não é demais. Mas depois que você começa a jogar, cara, o negócio é muito legal. Eu sempre tenho essa impressão, eu sou um babaca. O Pedro Braga, conhece o Pedro Braga, cara? Conheço o roteirista do meu canal, grande beijo para ele. Lindo. Hora do molejo. Vai lá. Hora do molejo. Então ele é o responsável pelo canal ser bom. Andrezão! Hora do molejo. Qual o personagem favorito de vocês no Street Fighter? O meu sempre foi o Ken. Ken, porque ele é mais bonito. Não, é que... Prefere loiro isso. É, prefiro. Cara, eu sempre fui mais no Mortal Kombat do que no Street Fighter, mas eu acho que... É muito mainstream falar Ryu? Eu acho que é, né? Ah, Point One Lee, mano. Foda-se. Eu manjo muito desses jogos de luta, o meu personagem preferido do Street Fighter é o Haurang. Caramba, nem conheço ele. É porque ele é do Tekken. O Haurang é... Ah, pode ver. Ele é o coreano, né? É o Ed. Eu lembro da história do Tekken 3, ele desafia o Jin. Ele era o tipo, o cara que se faz fraquinho pra lutar e ganhar dinheiro depois quando ele... Enquanto as pessoas estavam jogando Street Fighter, eu tava jogando Bushido Blade. Nossa. Que animal, velho. Conhece Bushido Blade? É o Play 1, velho. Porra, Bushido Blade. De espada. Caramba. Mano, se você já jogou Bushido Blade, comenta aqui. É animal, velho. É animal, Bushido Blade. Você tem que jogo da hora, mano. Tu ficava assim, tu e o cara pressionando a espada, tipo, apertando... Ah, é, é uma puta que jogo. Pode crer, pode crer. Mano, era massa. Era um jogo que os meus amigos jogavam, eles gostavam de jogar isso e Tenchu 2, daí então eles gostavam de jogar isso. Mano, tu cortava a cabeça e sangrava pelo pé. Era uma loucura. Animal, animal. Animal demais. Mas Mortal Kombat eu gostava, o meu favorito no Mortal Kombat já sempre foi o Sub-Zero. Meu Nubi Saibot. Nubi Saibot. Cara... É, ou ele ou o Liu Kang. Mas acho que... O Liu Kang era animal, cara. Eu gosto do Liu Kang porque eu sabia os combos e era... O Liu Kang no Super Nintendo, se começasse o jogo, quando começava a partida ali, tu segurava, eu não lembro se era B, e segurava só um segundo, se soltava e... Se for no play, é o bolinho. É, olha aí. É uma enciclopédia. Aí vem o cara e chama de noob. É, tá ligado? Tipo... Aí chega que tá errado, tá ligado? Não, na verdade era L1. Não, eu lembro que era o bolinho, mas posso tá errado. Tem uma pergunta pra fazer, Bruno? Não, tá. Então a próxima... Tô curtindo o rolê. Essa aqui é profunda, essa aqui é difícil. Vamos lá, vamos lá. Eu vou me negar a responder porque, né? Qual card de raridade incomum, rara ou mítica gostariam de ver no pauper e por quê? Essa também é do Pedro. Incomum eu queria espada em anácio. Caralho, no pauper? Sim. E o Deus, cara? Eu quero que o branco fique melhor. Tem um removal expressivo que nem raio tem no vermelho e de seguro ou no preto do Blade. A gente só tem journey de decente no branco. É, isso é verdade. Que é só seu speed e tem comunidade... Só que isso é uma fac... É, é... É porque, tipo assim, ó. Isso permitiria montar, por exemplo, um monolite control bom. Sim. Mas isso melhoraria o Boros... O branco tá sendo... Tirando no Boros que ele tá esprechado pro vermelho, por causa do vermelho, o branco tá sendo uma das piores cores, tá ligado? É. Quer dizer, é a minha opinião. Talvez o... Tipo, ó. Azul e vermelho são nitidamente as melhores cores. Sim. Aí depois vem um pouco do verde, porque tem bongos, tem stomp, tem outras versões, tu pode jogar no Affinity com o Rougie, então essas são as três melhores, na minha opinião, do pauper. Aí o branco e o preto. O preto ainda tem o B, tem o Monoblack. Já o branco tem... Tu vê, o White Winnie morreu. Então eu acho que o branco precisaria de um up nesse sentido, mas é... Cara, eu sempre quis atacar na jugular. Caralho, jugular. Mas eu não sei se ela seria bem-vinda pro formato. Entendeu? Eu não sei, é uma pergunta que eu deveria pensar. Eu acho que se eu pudesse escolher alguma coisa, com certeza eu fosse ter um terreno. Porque o pior do pauper hoje é a base de mana, cara. A gente precisa de mais opções de terrenos, cara. É só Life Land, Bounce. É muita coisa, tipo, precisa de um terreno que gera mana de duas cores e que entre desvirado pra poder permitir com que decks, tipo, de três, quatro cores agressivos existam, tá ligado? É, não. O rank não dá pra pedir... Eu queria muito que existisse, sei lá, Pain Land. Só que daí o Monge tava falando que isso facilitaria pro Tron, tá ligado? É, verdade. Talvez aquela choque... A Fete virada? É. A Fete virada é uma interessante. Só que eu acho que ela ia ajudar mais os decks azuis, porque o Brainstorm ia ficar mais forte. É. Realmente, eu queria main lanes, então, se fosse... Mas agora eu digo uma coisa, cara. Tem, tipo, muita rara e mítica que se virasse comum não ia ver jogo em nenhum lugar. E acontece várias vezes. Aquele bicho de três manas, o número de criaturas que você controla... É. Aquele bicho que bloca e mata a criatura, todo mundo, meu Deus, vai jogar pra caralho. É, eu achei. Eu não sei o que vocês acham, posso estar falando uma bobagem sem tamanho e provavelmente tô. Mas se tem raio no Pauper, por que não Path Exile? Qual o impacto que Path daria no Pauper? Ah, tá. Talvez o Path poderia ser mais facilmente virar pro comum. Ah, eu acho que entre Path e espalharados não tem muita diferença entre o Pauper. Path é pior. Pior no sentido, é uma carta que se eu usar vou rampar o oponente. Talvez Path seria legal. Só que o problema é que tem deck, tipo, Affinity. Eu vou dar um Path no negócio e é... É, então, isso é o negócio. É meio assim. No Modern, a galera usa Path, usa terreno básico, muitas vezes. Tipo, se pudessem, não usariam. Mas é legal, talvez eu mudaria. Eles usam por Ghost Quarter, Fear of Roan, etc. Eu acho que mudaria mesmo, espalharados é muito mais forte, porque dá vida pro cara, principalmente pro branco, foda-se. Agro, geralmente, não vai ser branco, né? Talvez o Path, só que daí ia ser legal, que daí ia ficar aquela coisa que nem no Modern, os caras começarem a botar além de básico no Affinity só por causa do Path. Exatamente. Porque, tipo, no Pauper hoje a gente usa terreno básico porque não tem coisa melhor, tá ligado? Exato. No Modern, a galera, se pudesse, não usava em muitos decks. Usava porque tem Ghost Quarter, Fear of Roan e tal. Tem que botar por culpa do método. Mas óbvio, eu falei isso, mas, tipo, não vai acontecer. Que nem eu falar, ah, eu quero Collera, Shock, Fetch, Painland, tipo, botar tudo. Não, vou botar Fetch, Dual, Alpha. É, aquela... Aquela 3 manas da menos 2, menos 2 pra todas as criaturas. Infest, eu falei isso também, mas depois eu lembrei. Eu acho que é muito forte, porque... Preto já tem Crypto Reds. Golden Demise, talvez. Não, é que Preto já tem Crypto Reds, entendeu? É, que nem Pyro Blast, já tem Electricity. E Pyro Blast eu acho que ia ser muito forte mesmo. E... E aquela... Já os Pederados é porque o Branco, o Branco, eu acho que tá muito nerfado. E Pyroclasma? Porra, Pyroclasma... Não, eu acabei de falar. Pyroclasma eu acho que seria muito forte. Não, ia acabar com... Ah, tá, o Pyro Blast. Tá, enfim. Ah, eu falei Pyro... Talvez eu tenha falado por... Mas Pyroclasma. Ok, whatever. Pyroclasma, eu acho que seria um erro grande, então melhor não. Ok, pequeno corte, porque o cartão ficou cheio. Vamos continuar pras últimas duas perguntas, hein? Últimas duas perguntas. Rapidão. A do Linton. Pergunta pro André o que ele achou que melhorou no Magic, principalmente em grandes eventos, o que evoluiu e o que ainda precisa melhorar, tendo em vista que é o quinto GP. Olha, pode parecer que cinco GPs é muita coisa, mas não, é dois anos e meio de eventos só. Tem gente que tá indo em GP antes de eu nascer, tá ligado? Tipo, não sei se já tinha GP antes de eu nascer, provavelmente. Então, é claro, tá bom, só porque eu sou uma criança. Cara, não, tipo, eu acho que a cada evento melhora, sabe? Eu tenho fé de que com a Channel 4 Board organizando aqui no Brasil, talvez eles peguem o jeito e o negócio flua, assim. O que eu sinto que falta melhorar, isso é muito tendencioso da minha parte, claro, mas é eles pedirem a opinião das pessoas que têm influência ou das pessoas que entendem do assunto, não que eu seja essa pessoa, mas tipo, vamos organizar um torneio pauper, chama os caras que entendem de pauper pra deixar claro, por exemplo, hoje na mesa do lado em que o Iguma tava jogando, o maluco teve uma dúvida lá e tava jogando com uma carta que não valia no pauper, porque era a do pauper físico. Não é culpa do cara, acontece e tal, beleza, falta de atenção, tudo bem. A pauper ainda tem essa confusão. Tem essa confusão. E se o cara que organizasse o torneio junto ali, em tendência de pauper, ele saberia dizer qual que é o melhor valor pra cobrar sobre a inscrição, qual que é a melhor premiação pra dar, qual que é o melhor horário, deixar claro a lista, se é do mal, se é do físico, entendeu? Só um exemplo básico. Quero ou não, eu achei a inscrição um pouco cara, assim, pra... Entendeu? É. Porque o cara que tá jogando pauper não quer pagar metade do preço do deck dele numa inscrição de torneio. É mesmo que ele ganhe muito, mas o cara quer, sei lá, pagar... É, então, enfim, foi só um exemplo. Eu acho que assim, ó, vamos fazer um torneio moderno. Cara, chama quem entende do formato. Vamos fazer um estande de cosplayers, beleza? Vai chamar quem? Cosplayers. Pergunta, cara, o que vocês querem, o que vocês precisam, como é que é? É, chama a opinião das pessoas, a comunidade, tem muita gente inteligente, tem gente que entende o que faz, tá ligado? Então, não tô dizendo que eu sou essa pessoa, mas vai e chama as pessoas que entendem do assunto pra... E geralmente as pessoas que entendem é o pessoal que consegue agarar mais gente pro negócio. Exatamente, cara, exatamente. Então, enfim... É, mas tá melhorando. Eu acredito que já foi pior. Eu acho que já foi pior, tá legal. O ambiente desse GP, por exemplo, foi muito bom na GP São Paulo 2018, não sei quando você tá assistindo isso aí. Mas o ambiente foi bearejado, legal e tal, enfim. Eu achei animal, cara, que normalmente esses eventos se envolvem fazer um comparativo bem próximo. E tu? É a primeira vez que tu foi no GP? É, meu primeiro GP, o único evento de grande porte que eu fui foi na CCXP, a primeira, 2014. E cara, em relação ao conforto de estar num local, eu achei esse GP matador. É, em nenhum momento não teve espaço pra eu sentar numa mesa e ficar de boa. Genial, que sabadão. Hoje, a sábada, a gente tá gravando esse vídeo, foi o dia mais cheio, muito provavelmente, né? Imagino que amanhã nós estamos cheios. Vem uma louca, sei lá, vem um cara distribuindo dinheiro lá no meio. Vem o que a gente viu, foi o maior GP da América Latina. Tá no site da Wizards, cara. Tá no site da Wizards. E mesmo tendo gente para um senhor caralho, tinha lugar pra sentar e ficar de boa. Cara, foi, foi muito bom. E tá varejado, então. Tá varejado, deu pra sentar, deu calorão. Ah, outra coisa pra melhorar. Prato de alimentação. Puta merda. Cara, mas isso é bom de todo evento. Eu sei, mas tem que reclamar também. Não, óbvio. Tá caro, tem pouca opção. É isso aí, não tem muito o que falar, cara. Traz opções diferentes, tipo, é só cheeseburger de 40 pila cada um, traz umas outras coisas. Quem queria comer de verdade tinha que sair do evento. É, tipo, a gente entende que evento é evento e tal, mas tem que reclamar de alguma coisa. Vai melhorar, vai melhorar. GP 2019 tá aí. É, mas é, ó, dica pra galera de GP, paga no S3 pra ir no próximo, César. Próxima pergunta. Próxima pergunta. Mercenário. Só tem mercenário aqui, velho. É, isso aí. A última pergunta é do Jefferson César. Por que, na opinião de vocês, não há lojas BR vendendo cards ou ticks no mall? Lojas BR vendendo cards ou ticks no mall? Eu não sabia disso, na verdade. Cara, eu acho que é assim. Não, é porque assim, como é que as lojas vão conseguir esses ticks? Tipo, tu vende produto físico porque tu compra de um distribuidor, tá ligado? Pra te vender ticks, tu teria que comprar de um cara, que é esse cara. Um grinder, provavelmente, que é o cara que consegue tirar ticks. Ou, eu acho que, de repente, seria, não sei se é viável fazer isso, de repente, alguma loja brasileira ter um bot, eu não sei qual é o procedimento pra isso, e aí você acaba comprando créditos com esse bot, saca? Que nem a Cardholder faz. Acho que a Cardholder vende ticks também, não vende? A Cardholder vende ticks. Eu vejo bastante grinder vendendo, no Face vendendo ticks, porque os caras ficam lá jogando, 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 draft principalmente. Uma opção interessante seria as lojas poderem abrir espaço pra, tipo, ah, premiei num torneio, ganhei crédito numa loja. Com esse crédito eu posso pegar ticks, tá ligado? Seria animal, cara. E muita gente se confundiu quando viu ticks no... Porque a galera é engraçada. Como eles estão vendo bastante, criador de conteúdo falando de ticks no mall, acham que o... Tipo, eu, o Tio Vini, o André, a galera que faz lives, assim, jogando no Magic Online nos próprios vídeos de liga, eles acharam que iam ganhar ticks, que seriam dólares no GP, só que eles não se explicaram bem. Talvez isso é mais uma... Não é falha, mas é só... É, eu não sei exatamente porquê. Eu não sei... Eu não sei... Eu posso estar com a síndrome de vira-lata e, não sei, de repente, ticks, como você pode vender pra outros jogadores, isso vale dólar, pode ser uma coisa complicada. Mas eu acho que a questão do crédito de bots, assim, eu acho que é interessante, cara. Você joga um FNM, você faz, sei lá, 4-0, 5-0, e você ganha tantos ticks em créditos num bot no mall. É, é que assim, cara, é difícil, ticks é difícil tu não vender. Tipo, é difícil tu ter um cara que tem 100 ticks, meu Deus, eu não consigo vender. É fácil demais vender ticks, cara. Muito fácil, muito fácil. Então, tipo, se o cara que vai tirar... O cara que ganhou o ticks, provavelmente, é um grinder, alguma coisa assim, que premiou, ganhou o baú, vendeu pra alguma loja online, do Magic Online mesmo, sei lá, e tá lá com 200 ticks. Por que que ele vai vender pra loja, que vai ter que pagar menos do que um player pagaria, pra poder revender? Ele simplesmente vende direto pro player, tá ligado? Tipo, o que acontece muito é a gente tá com carta encalhada na pasta. Não consigo passar pra player. Eu sei, cara, controla, eu sei, tá tudo bem. Não consigo passar pra player. O que que eu faço? Eu vendo na loja. Vou receber menos que eu receberia de um player? Sim, mas pelo menos eu tô vendendo, uma parada que tá encalhada. O ticks não fica encalhado, tá ligado? É difícil. É, nossa, nossa, vende muito rápido. Então, enfim, eu posso tá bostejando aqui, mas eu acho que tem alguma coisa no tick. Se quem quiser vender, me procure. Eu compro ticks a 1,20, cara. Nossa. Fechou? É isso aí? É isso aí. Não, última pergunta. Prometo que é a última pergunta. Que é também do Pedro. Pedro tá colaborando bastante com o nosso blogzinho. Algum de vocês já pensou em colecionar facas? Colecionar facas? Nunca. Eu já, cara. O que? Cara, fala mais sobre isso, cara. Assim, ó, eu sempre achei muito massa, tipo, eu costumava ver uma época de tudo aquelas coleções de arma, assim, com faca e adaga, espada. E aí, tipo, sempre, eu, quando eu era mais novo, eu assistia muito a prova de tudo, tá ligado? Do Bear Grylls. Eu vi os caras com uma faquinha, assim, e tal, e aqueles programas de sobrevivência com umas facas, não sei o que, que eles acabam e pshim, e eu, caralho, essa faca é um poda, mano. Eu quero isso pra mim. E eu com aquelas facas de plástico com um cabo de amarelo, sabe, aquelas bem vagabundo. Eu só quero uma faca que, quando tu tira do negócio, ela faz esse barulhinho. É, ou um barulho de sabre de luz, podia também, tipo. Não. Seria uma razão de crer. Mas, enfim, eu tenho um primo que ele é engajado nessas coisas, ele coleciona uns canivetes e tal, ele tem, tipo, ele enquadrou bonitinho os canivetes, umas faquinhas que ele gosta, assim, eu acho massa, eu nunca colecionei, mas a pergunta é, já pensou em colecionar? Já. Mas eu não vou gastar meu dinheiro em carta, em faca, eu gasto em carta. Até porque levar faca num campeonato de médio que não é saudável. Não é. Não é. Beleza, gurizada? É isso aí. Pô, cara, brigadão. Imagina, depois eu mando o boleto. Beleza, depois eles mandam o boleto. Ô, louco. Eu fiquei com medo do André agora, colecionando. Eu também, cara. Peraí, dá licença. Tchau, pessoal. Gurizada, valeu pelo apoio de sempre. Dá aquele like, aquele comentário. Se inscreve no canal. Se inscreve. É isso aí. Ó, quem dá um like, vai ganhar um bis. Pessoal, se inscreve no canal do meu papai. Que ele é chato, que eu não aguento mais ouvir ele gravando o vídeo. É um saco. Beleza, gurizada? Valeu. Valeu. Um abraço e um bom fim de semana.